Estão de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que está ótimo, viu? Está muito bom o programa, a gente está abordando questões ligadas à menopausa e também as implicações na vida das mulheres nesse período muito importante de transcendência, de travessia. Nesse bloco a gente vai conversar sobre o ponto de vista do universo terapêutico e a menopausa. A gente vai entender como algumas abordagens ajudam a trazer mais saúde, bem-estar, qualidade de vida para as mulheres que estão prestes a viver essa fase da vida hormonal e já estão vivendo também, para todo mundo. Então, para conversar sobre isso com a gente, falar sobre esse assunto, quem está no estúdio é a terapeuta integrativa e mentora de mulheres, Kel Carlesso. Bem-vinda, Kel. Alegria ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, uma honra. A alegria é nossa, a honra é nossa. E a gente vai fazer uma conexão agora para chamar, lá em Florianópolis, a Adriana Mira Cunhã, que é doutora em Arte e Educação e gine-terapeuta, que também conversa conosco. Alegria, Adriana, bem-vinda. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kel. Uma alegria estar aqui. Muito bacana ter a participação de vocês duas aqui. É a primeira vez que o Saúde Bem-Estar faz uma conexão aqui com alguém fora do estúdio e com alguém logo tão bacana como a Adriana. A gente já estava batendo um papo aqui, falando sobre esse momento. Vocês gostam muito da palavra travessia, né? É, essa é a palavra que a gente acredita, né? Como uma fase, uma nova fase que vem chegando com essa diminuição do fluxo menstrual que vem acontecendo aos poucos. e uma nova possibilidade. Eu gosto muito de tratar como um portal mesmo, como você disse antes no programa, né? Um portal de novas possibilidades para a vida da mulher, né? E isso é importante a gente já começar a falar. Tem um outro termo que a gente usa na ginecologia natural, que é plenospausa. Plenospausa. Que legal. Exatamente, né? Porque é a fase da idade, né? A fase plena da mulher, né? Quando ela, então, pode voltar para a sua vida interior, né? Pode voltar para cuidar dela mesmo, da vida dela. Ela está desvinculada, né? Das obrigações externas, né? E ela pode, então, fazer essa travessia aí de volta para ela. É interessantíssimo. Eu queria chamar para a conversa aí a Adriana para fazer uma provocação aqui para vocês duas, Adriana. A gente teve a doutora no primeiro bloco, uma ginecologista, falando desse turbilhão de considerações que acontecem na vida prática da mulher. Como é que vocês trabalham com essa dualidade? De um lado, a apresentação de oportunidade de um portal de transcendência, da travessia, mas, por outro lado, ali, organicamente, ela está mal-humorada, ela está com o cabelo ressecado, com a pele ressecada, o marido não está compreendendo o que está acontecendo. E aí, vocês falam, isso tudo é lindo. Como é que acontece essa mudança? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Vou deixar a Adri responder. É isso aí. Bola dividida. Corta aí, Adri. Vamos lá, então. Bom, eu falo desse lugar, da experiência, porque eu sou uma mulher menopáusica há quatro anos e venho aprendendo a escutar o meu próprio corpo, fazendo essa travessia, como a gente falou, e trazendo um pouco essa questão desse contraste, da dualidade em relação a como a biomedicina entende a menopausa e fala sobre a menopausa e como nós, que somos terapeutas integrativas, olhamos e reinterpretamos esse fenômeno, que é um fenômeno longo, não é drástico, ele tem um chamado que vai acontecendo e que vai se revelando. E o convite maior, digamos assim, aqui para nós, parteiras da maturidade, genoterapeutas, terapeutas integrativas, é que realmente a mulher possa desalienar o cuidado da saúde dela, para que ela possa realmente tomar como posse, como propriedade esse corpo, né? E aprender a escutá-lo, aprender a cuidá-lo, aprender a entendê-lo mais que nada, né? Acho que a menopausa, essa travessia, como a gente estava falando, ela tem muito a ver com esse lugar mesmo de uma mudança, e uma mudança estrutural na vida da mulher, né? Nós vivemos numa sociedade que é profundamente patercal, racista, enfim, tem uma série de doenças sociais aí, e que as mulheres, elas acabam ficando nesse lugar de muita vulnerabilidade durante a sua vida toda, aguentando ali uma sobrecarga de trabalho, às vezes tendo que se submeter a uma série de mini violências diárias, e a menopausa vem para dizer assim, olha, chega, esse é o limite, aqui precisa acontecer uma mudança. Então, quando você recebe um diagnóstico, né? Diagnóstico, porque isso também já é uma visão patologizante sobre a menopausa, né? Que vem assim, falência ovariana, fogacho, falta de libido, perda de fertilidade, de beleza. A gente entende que a biomedicina ainda traz um olhar muito de doença de carência, né? Um corpo que falta, vai faltar um monte de coisa, vai faltar hormônio. E não é bem isso que acontece, né? Tem uma troca de predominância hormonal, que ainda precisa muito ser acolhida e ser reentendida pela biomedicina. Então, é esse trabalho que a gente faz, né? De reinterpretar o que está acontecendo na mulher ali, na fase da vida da mulher, para que ela possa olhar com mais profundidade, né? Essa travessia. Exatamente, é muito bacana. E essa composição de profundidade inclui a família? Inclui o marido também? É importante essa compreensão? Inclui, inclui, né? A gente precisa estar integrado, né? Faz parte dessa integração, os relacionamentos. E aí, eu acho que é muito bom a gente falar da sociedade, começar pela sociedade, né? Como a Adri falou, a gente ainda está numa sociedade ainda muito patriarcal, né? Que a gente tem uma função de mulher ainda muito determinada como reprodução, né? Por isso que a menopausa pesa tanto. A gente perde a nossa capacidade validada socialmente, que é a de procriar. Esse papel que nos foi colocado, né? É nosso mesmo, mas exclusivamente não, né? A gente pode fazer mais que isso. Então, esse olhar da sociedade sobre esse papel da mulher como procriadora, reprodutora e um outro olhar sobre a velhice, né? Sobre a chegada do envelhecimento também dentro dessa sociedade da juventude, né? Que mais que nunca, hoje a gente vive uma sociedade que valoriza a juventude, mas isso é histórico, né? Isso é ancestral, assim. A gente tem uma caça às bruxas que aconteceu muito antes de hoje, que tirou o poder das mulheres sábias, né? Tirou o poder dessas mulheres que andaram mais pela terra e foram mortas, né? Porque estavam na sua plenipausa, né? Na sua plenopausa sendo sábias, sendo curadeiras, sendo mulheres que guiavam outras mulheres, mulheres que curavam, né? Então, quando você extermina o poder das mulheres velhas, né? Isso ainda é uma marca muito grande na nossa sociedade. Então, a gente ainda tem uma visão da menopausa e da velhice muito distorcida, muito colocada num lugar de decrepitude, né? Num lugar de fim, num lugar que a gente precisa ressignificar. A gente precisa exatamente permitir que as mulheres possam ser mulheres sábias novamente. E é isso que a menopausa traz, a sabedoria de volta, né? A nossa oportunidade é agora, como a doutora dizia antes, agora a gente tem 30 anos para exercitar um papel de sabedoria, imagina. Pelo menos. Pelo menos. Então, assim, que nós possamos ser mulheres sábias, né? Quando você olha para frente, você vê com otimismo essa transformação, até mesmo da nossa pirâmide de idades, hoje a gente está caminhando para ser um país mais velho, ou você ainda tem reticência e receio? Eu acho que a gente precisa fazer uma mudança ainda estrutural, de cultura social, para que isso seja positivo. Assim, uma sociedade que está ancorada no valor da juventude, é uma sociedade imatura, né? Se a gente ressignifica isso e a gente começa a ter mais mulheres velhas, a gente está indo para um caminho de uma sociedade madura. Logo, uma sociedade melhor, né? Só que para isso, esse poder precisa ser devolvido para essas mulheres. Porque só a virada da pirâmide não vai resolver o problema. Se a gente não tiver uma virada de cultura, né? E aí a gente começa a ter novos termos para falar sobre isso, né? Hoje a gente tem uma profusão maravilhosa de novas palavras quando a gente fala dessa, assim, falta de definição para o que é uma idade que talvez nem exista, né? A gente estava lembrando aqui a queridíssima Cris Guerra, minha amiga querida, que faz um trabalho que ela chama de... Qual é o nome que não é? Perêneos. 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 Ela, junto com a Fernanda Ribeiro. São perêneos. Não tem idade. Não tem idade. Ela também causou muita polêmica quando ela define que o cabelo vai ser branco mesmo. E as pessoas falam, mas por quê, né? É isso que você está dizendo, que essa falta de entendimento da sociedade sempre se colocando numa caixinha, né? Exatamente, né? E desvalorizando, mais que colocando na caixinha, né? Desvalorizando a sabedoria. Desvalorizando a idade, né? Desvalorizando as mulheres que estão envelhecendo e que estão fazendo opções de assumir esse poder, né? De serem mulheres sábias. Então, a gente tem aí, né? Uma discussão. E aí, Adri, a melhor pessoa para contribuir. Vamos chamar a Adri, porque eu só queria completar que para mim, como homem, é muito confortável entender que eu posso envelhecer, ter uma barba grisalha e mostrar com isso a minha sabedoria, né? Mas eu digo nisso, falando que é constrangedor pensar que a sociedade pode ser construída dessa forma, né? Vamos colocar a querida Adriana aí, falando sobre... Adriana, fala também para a gente sobre essa... Estão falando de novos termos, né? Você é gine-terapeuta. Isso também entra no que a gente está falando aí de novas palavras, né? As perêneals, a gine-terapia, o idadismo, né? Idadismo, etarismo, ageísmo. Ageísmo, idadismo. É muita coisa. Explica tudo para a gente. Eu não gosto muito de falar assim a partir de estatísticas, né? Mas as estatísticas, elas não são favoráveis em determinadas conversas, né? Então, assim, por exemplo, nas discussões sobre diversidade, o etarismo é uma pauta que ainda está bem pouco desenvolvida. A querida Cris Guerra, realmente, ela cumpre um papel maravilhoso nessa conversa para a gente entender aonde que o etarismo, ele se situa e como ele opera num nível estrutural, né? Como aqui eu estava falando. Mas, por exemplo, a gente sabe que as mulheres... Tem dois dados que são muito incríveis, assim. As mulheres que mais sofrem violência no Brasil, violência doméstica, tá? São mulheres entre 45 e 54 anos, que justamente é a idade da menopausa, de acordo com a doutora, né? Ela trouxe esse dado para a gente no primeiro bloco. E a gente sabe que é um tempo da vida em que a mulher entra em processo de desobediência, justamente nessa relação marital, né? Ela estava acostumada, a própria relação estava ali muito acomodada, numa certa sobrecarga, em nível de violência, e, de repente, a mulher fala, não dá mais para continuar assim, né? Então, realmente precisa de uma educação ainda muito mais profunda e mais interesse em pesquisa para entender esse fenômeno no corpo da mulher, porque também isso é importante, né? A gente poder falar com mais propriedade, trazer mais palavras, melhor linguagem, por exemplo, para descrever falência ovariana. Por que não descanso ovariano, né? Perda de fertilidade. Será mesmo que a mulher deixa de ser fértil ou ela deixa de reproduzir, de poder engravidar? Pelo que eu vejo, né? Mulheres menopáusicas, elas são super férteis. A fertilidade é essa ligada à criatividade, né? Ao processo de regeneração da vida. Então, as anciãs, nas culturas não ocidentais, a gente sabe que elas têm um papel importantíssimo na sustentação de comunidades, né? Então, a gente vai olhando por aí outras referências de sociedade também, como que essas sociedades que têm uma relação mais próxima com o planeta Terra, com a mãe Terra, com os ciclos da natureza, com o próprio processo de morte, né? Elas interpretam o processo de envelhecimento de uma forma muito diferente da nossa, que é muito realmente pautada na juventude, na beleza, e num determinado tipo de beleza, né? A gente tem poucas referências ainda de mulheres maduras e bonitas. Eu senti muito isso também quando eu fiz a transição do meu cabelo, né? O cheiro ficar branquinho, como a Cris também. Tem muitas críticas, às vezes, até mesmo de mulheres, né? Então, isso faz parte de uma filtragem que precisa acontecer, que justamente se relaciona com o etarismo, né? A gente deixar de ter alguns valores para ganhar outros, né? Acho que é mais ou menos por aí. Muito bacana isso tudo, né? A questão da fertilidade é só um ponto de vista, né? É o jeito de falar o que é fértil, né? E o que se espera já de uma carga social imensa, que a mulher é fértil porque ela vai ter filhos. E não estou nem falando aí da mulher que optou durante a vida por não ter filhos, por não ser mãe, e que está tudo bem, está tudo certo, né? Agora, fazendo um aponte entre o que a doutora falou no primeiro bloco, a ginecologista falando da questão dos hormônios que param de ser produzidos, da importância deles, até para a proteção do coração da mulher, como é que vocês tratam isso? Dá importância, olha, vamos entender, vamos fazer legal, travessia, mas também se cuide, entenda isso aí. Tenha a vida sexual, mas cuide dela, ela vai transformar. Dá para fazer esse trânsito bacana, assim? Dá, hoje a gente tem, né? Meios naturais também, né? Alguns dietas, ervas, né? E aí a gente está aqui chamando o conhecimento ancestral mesmo. Vamos dizer que desde que o mundo é mundo, as mulheres passam por isso. E elas se tratavam, né? Elas também se cuidavam. Essas mulheres que passaram por essa travessia e antes da invenção dos hormônios sintéticos, elas também se cuidavam. Então, a gente tem aí um chamado muito grande para as ervas, para os alimentos ricos, né? No que está faltando, né? Essa falta que a gente ainda... Mas, por exemplo, o gergelim, né? É um alimento poderosíssimo para a mulher. E tem as castanhas, por exemplo, para repocalcio, porque tem uma outra questão aí, né? De perda óssea. Então, tem outras formas, sabe? De passar por isso. Atividade física, né? E a sexualidade. Eu queria muito falar da sexualidade como um caminho, sabe? As mulheres estão tendo, quando elas chegam nessa fase da vida, uma nova oportunidade de descobrirem a sua sexualidade, né? A partir do que a Adri falou muito lindamente, né? A partir do querer dela, né? A partir da forma como ela quer se colocar e se expressar no mundo. Então, a doutora falou, por exemplo, de lubrificantes e de pomadas, né? Como formas de lidar com ressecamento vaginal. A gente sabe que a gente já tem vários óleos vegetais que podem ser usados. E o melhor é o prazer mesmo. Então, a mulher que se ocupa de descobrir o que dá prazer. Então, ela pode criar um novo manancial de prazer e descobrir o que realmente a lubrifica, né? E eu acho que o estudo que a gente faz aqui é um estudo de autonomia, sabe, Fernando? É disso que a gente está falando. Eu e a Adriana, assim, né? É um estudo de devolver para a mulher o corpo dela e falar, olha, você está tendo uma nova chance de aprender sobre esse corpo nesse momento da sua vida. Explora. Explora esse corpo e vai entendendo o que ele está te pedindo. Porque isso é uma outra visão, né? O sintoma é o despertar. É um chamado do despertar do corpo. Se você está com uma dor de estômago, por exemplo, você tem que descobrir por quê. Porque o sintoma é só o seu chamado, né? Você pode tomar um antiácido, né? Mas você pode entender que você comeu algo que não te faz bem. A febre, por exemplo. E todos os sintomas. Então, é uma visão de olhar sintoma como oportunidade, né? E não algo para você aplacar. Muito pelo contrário. É algo para te fazer compreender. Se compreender. E ir buscar mais profundamente nas causas desse sintoma. Porque muitas vezes, e aí eu estou aqui extrapolando, e a Idri me corrige se eu estiver falando besteira, mas é muito compreensível que uma mulher em desobediência, né? Nessa fase que eu não me sujeito a mais o que eu quero, ter baixa de libido. Entende? Tipo, não é assim que eu quero. Na verdade, não é que eu não queira. É que eu não quero mais assim. E acaba sendo até conveniente. Né? Eu não quero assim. Eu quero de outro jeito. Eu quero do meu jeito. Isso. Isso, Raquel. Batendo palma para você aqui, Raquelzinha, é uma questão de tradução também, sabe? Porque a doutora falou, né? Tem... Ah, isso é um processo subjetivo. Isso é um processo psíquico até, né? Isso não é um detalhe. A subjetividade e a psique da mulher não são pequenos detalhes assim, que ela tem que assolar de alguma forma para continuar vivendo de um determinado modo que não a faz estar inteira na presença, na sua saúde, em como ela compreende saúde, né? Então, por isso que a gente fala também que a menopausa é um grande chamado. Então, existe uma pressão psicossocial etarista, ou seja, que tem um preconceito, permeada por preconceito por idade, né? Existe uma linguagem da biomedicina que é permeada por etarismo, por uma ideia de corpo-máquina e que o corpo tem que continuar de determinada forma, não pode aceitar um processo de transformação. e existe um rito corporal muito profundo que está acontecendo que pede transformação de base, né? Então, como que a mulher que é desinformada e que entende a menopausa a partir de olhares estigmatizantes, deslegitimatiz... que deslegitimam... que palavra difícil... Esse processo, ela vai abraçar uma nova ideia de cuidar de si. Até a própria ideia de cuidar de si, ela é muito estranha na nossa sociedade, porque a gente tem médicos que fazem isso, né? Então, a gente sente dor, a gente vai, toma uma pílula e passa a dor, né? Você não vai na raiz daquilo que está sendo falado pelo corpo através dos incômodos, das dores, né? E a questão da sexualidade, por exemplo, eu me coloco aqui como um grande exemplo, né? Eu nunca tive orgasmos tão maravilhosos quanto eu tenho agora. Então, eu já passei pelos orgasmos de 20, de 30, de 40 anos, chegando nos 50. E o meu corpo hoje consegue manifestar uma sexualidade tão completa mesmo, mesmo, né? E eu consigo me expressar e colocar limites também, né? Porque isso é um jogo, né? É abrir-se e colocar limites. De uma forma que, pra mim, é muito satisfatória. E que somente os calores da menopausa me fizeram entender. Então, eu tive que passar pelo processo dos calores. A gente sabe que muitas escolas espirituais esquentam o corpo, né? O temascal, as pedras quentes, as massagens com óleos quentes. Isso é um processo que acontece naturalmente no corpo da mulher. O corpo dela aquece e ela passa por um processo de reformulação psíquica. Só que a leitura da biomedicina é que os calores são uma doença, uma manifestação ruim. Então, a gente precisa reinterpretar isso, ajudar a mulher a entender isso. Qual é o recado que está vindo com cada onda de calor, né? E como que ela pode usar essa onda de calor, a raiva dela e tudo isso que vem de transformação pra ela se fazer um ser diferente, né? Esse é o nosso trabalho como parteiras da maturidade. Que legal, hein? Muito bacana essa história aí, a lembrança do temascal, das pedras calientes. Tem uma outra analogia muito bacana, que é quando a água muda de estado, quando ela ferve e ela vai virar o vapor. Acontece um caos completamente desordenado, as borbolhas não se entendem, mas ela vai transcender. Ela vai virar um vapor. E isso faz parte de todo esse caos que, na verdade, é uma grande ordem que está se estabelecendo ali, né? Acho que a gente precisa olhar pra essas coisas com essa intensidade, né? Queria fazer uma outra provocação pra vocês duas sobre um olhar mais positivo pra questão do mercado que é movimentado por essas mulheres da menopausa. São bilhões de dólares no mundo todo que estão sendo disputados no bolso dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, estão definindo compras. Essa é uma questão positiva também que vai forçar de alguma pelo poder do dinheiro uma mudança social interessante, não? Sim, sim. A gente corre um grande risco desse dinheiro ir pra os... pra... Vamos lá. Pro que evita o processo. Ao invés de ir pra onde... Porque nós estamos falando de um mercado cosmético. Por exemplo, né? Assim, né? Então, eu vou lidar com a minha pele ressecada, eu vou pintar o meu cabelo, que já acontece, né? Os procedimentos... Hoje, a gente tem um mercado aí de procedimento estético pró-juventude. A harmonização facial. Exatamente. Então, é uma questão de como isso vai acontecer, né? E aonde... E aí, eu chamo de novo esse lugar da educação. E eu acho que a gente está fazendo aqui agora esse papel, né? De trazer uma outra perspectiva pra que essas mulheres informadas façam novas escolhas, né? Ao invés de lidar com o que me incomoda, o que é estigmatizado, o que está estereotipado, o que, né? O que me coloca em um lugar ruim, entre aspas, né? Essa sociedade que não aceita a minha velhice, o meu envelhecimento, né? pra fazer uma outra escolha. Eu falo, não, eu vou lidar com isso como fase do meu processo e vou me reinventar. Então, eu vou investir o meu dinheiro, é aqui, né? Eu vou investir meu dinheiro e me reinventar. Porque, como a Adri bem disse, né? A energia criativa das mulheres nessa fase, ela é incrível. Então, são mulheres, por exemplo, que se elas, né? Pela média que a gente está tratando aqui, 30 anos de médio. 30 anos é uma carreira. Certo? Se eu tenho recursos, se eu tenho tempo, se eu tenho uma energia super criativa, eu posso fazer uma outra carreira, eu posso inventar um outro projeto, eu posso criar, eu posso mudar o mundo em 30 anos. que elas possam se direcionar para esse caminho e não eu vou ficar 30 anos aqui lidando com os meus sintomas e aceitando que eu não estou criativa, que eu não sou mais fértil, que eu não posso fazer muito da minha vida mais. Muito pelo contrário, né? E é muito legal falar isso, que você deu o exemplo muito bonito da água, desse lugar da transcendência, porque a gente também sabe pelos estudos ancestrais, que a energia da mulher nessa fase, ela é uma energia que é voltada também para a espiritualidade. Ela consegue se conectar profundamente com o seu mundo interior, com o seu mundo psíquico e com a espiritualidade. A mulher já é intuitiva quando nasce. Nessa fase, a mulher é visionária. Então você imagina uma sociedade que valoriza a visão dessa mulher que está conectada com ela, que está conectada com o todo, que está conectada com a terra. Se a gente ouvisse essas mulheres, se elas se colocassem no mundo como sujeitos de transformação dessa sociedade e a sociedade ouvisse o que elas têm para dizer, o que elas estão vislumbrando. A importância disso. Essa é a transformação que a gente pode dar. E aí a gente fala de algo também que às vezes é usado de uma forma muito aleatória, mas é sempre uma expressão muito rica, que é o sagrado feminino. O que é isso? Como é que a gente define isso? Pergunta para vocês duas. Uma pergunta retórica, porque é uma pergunta que não tem uma resposta. O que é o sagrado feminino? Olha, eu vou falar hoje. O sagrado feminino, para mim, hoje é a conversa que a gente está tendo aqui. é a gente colocar de novo o feminino enquanto energia, não só enquanto gênero, porque são duas coisas muito diferentes, gênero e energia feminina, nesse campo aqui de volta da discussão. E sem idade. Sem idade. Só como energia. Só como energia. Exatamente. Sem estereótipos. O feminino, sagrado, como ele deve ser, assim como o masculino deve ser sagrado. E aqui a gente está tratando de um tema que é específico do feminino, do corpo feminino, dos ciclos femininos que a gente tem e que uma hora chega de volta no ponto. Porque o meu estudo da ciclicidade fala disso. A gente, quando criança, Fernando, a gente é linear. A gente quer crescer. É isso que a criança faz. Aí a gente tem a menarca, a mulher, e aí a gente fica cíclica. Como a natureza, né? De 28 ou 30, esse tema. Bom, a gente vai fazer ciclos de quatro fases todo o tempo. Passar, inclusive, por essa energia, a gente treina esse lugar. Isso é importante falar, sabe? Que, às vezes, as mulheres dizem que estão sendo pegas de surpresa na menopausa, nessa energia da mulher, da menopausa, só que ela teve a vida inteira de sangrado para passar por essa fase, experimentar ali sete dias, como é que é estar nesse lugar. Exatamente. Como é que é ser feiticeira? A gente tem um período feiticeira. Né, Dri? E aí, a gente, então, quando chega, a experiência da menopausa, ela não é assim, não. Se você passou de liso, claro, se você não teve consciência do seu ciclo ao longo do todo o seu sangrado, você vai ser pego de surpresa nessa energia mesmo. Então, eu faço aqui logo, quero aproveitar e fazer um chamado para as mulheres que ainda não estão na menopausa, que ainda estão sangrando, que vão sangrar há muito tempo, para que elas estudem os ciclos dela, que elas vão aprendendo a lidar com essa energia enquanto elas estão sangrando. Porque o dia que chegar essa fase, elas vão ter vivência, elas vão ter acumulado sabedoria desse ciclo. E é uma outra experiência muito diferente. E isso começa, então, na menarca. No dia 1. E aí, só para terminar o raciocínio, então, a gente é linear, criança, cíclica, enquanto mulheres menstruantes. Quando a gente chega na menopausa, a gente faz um pum. Como se agora a gente tem o ciclo dentro. Então, a força criativa e toda a energia que aqui acumula é uma fonte de muitas coisas, de muitas possibilidades. Que maravilha. Esse é o sagrado feminino. Adriana, e aí? O sagrado feminino sendo falado aí de Florianópolis para o mundo, para o Brasil, aqui através do canal Viver Brasil. As ilhas catarinas, né? Aqui a gente, o feminino, ele se oferece de forma tão exuberante com as ondas do mar e as marés, com as montanhas, com as dunas, tanta diversidade de paisagens, né? E essa topografia tão cíclica também. Então, aqui a gente sente essa proximidade maior com essa energia que a gente pode chamar de feminino, né? Eu acho que o sagrado, ele nunca vem desacompanhado do profano, né? O profano e o sagrado, eles são um jogo de movimento mesmo de vida, né? Quando a gente sacraliza algo, a gente profana imediatamente um outro algo que está ali num outro polo, né? E eu gostei muito de ouvir a Kel falando sobre esses movimentos cíclicos da vida, né? E quando a gente chega na menopausa é como se fosse um ponto, né? E esse ponto, ele coloca a gente em relação com uma certa estabilidade energética, porque a gente não está mais tão suscetível às oscilações hormonais que acontecem, Estrogênio e progesterona, estrogênio e progesterona. Isso acaba. Então, existe um termo que a gente está falando agora que é liberdade menstrual. Eu honrei minha menstruação durante anos, plantei minha lua, pra quem conhece um pouco mais sobre o sagrado feminino, sabe o que isso significa, né? E agora que eu cheguei na menopausa, que eu não menstruo mais, que eu não estou tão suscetível a uma emocionalidade tão instável, eu aproveito plenamente essa fase de mais estabilidade psicoemocional. E ao mesmo tempo, por exemplo, os calores, eles continuam mostrando a minha natureza cíclica, porque os calores, eles não são, isso é uma coisa legal também de a gente falar, a mulher que está vivenciando os calores, eles vão passar, eles têm fases, eles se manifestam diferente, eles vão mudando esse caminho pelo qual eles fazem dentro do corpo, às vezes começa no sacro e sobe para a cabeça, às vezes vem no peito e sobe, eles são um fenômeno termodinâmico que passeia pelo corpo e vai também fazendo revelações desse corpo que fala, um corpo falante, né? Então, quando a mulher não escuta, o corpo não vai mais sussurrar, como ele fez durante anos, durante a menstruação, né? Ele vai gritar, ele pede para ser ouvido, né? Então, a gente tem tanto a experiência acumulada dessa ciclicidade e novas manifestações cíclicas no corpo, né? Como os calores, como o aparelho digestivo também tem várias manifestações, como o sono, o sono é outro lugar que é muito mal interpretado e que as mulheres têm muito medo e vergonha, então elas começam a ter uma modificação no seu sono em que ela começa a acessar uma outra camada de sonho, a gente sabe que os sonhos são revelatórios, quantas sociedades existem que mulheres anciãs, elas conduzem a sua comunidade tudo por sonho, ela vai recebendo mensagem ali, mensagem onírica, mensagem cósmica, a gente sabe que tem uma estrutura maravilhosa chamada a tríade de glândulas mãe, a pineal, a pituitária, a hipófise, que são, que determinam o nosso ciclo cicardiano, então a gente está falando de sono e vigília, e é claro que a mulher que está passando por uma transformação psíquica tão importante, ela vai ter uma transformação também no seu sono, porque é por ali que ela vai poder acessar o seu inconsciente, as suas memórias, fazer limpezas, e as mulheres não sabem, não entram em contato com isso, não sabem disso, recebem essa interpretação de um distúrbio de sono, distúrbio é uma palavra assim, pesadíssima, né, então ao invés de ela tentar acomodar isso que está acontecendo junto com os calores, tem um fogo interno de anciã, tem uma mudança de sono, e ela recebe, ela entende que ela está num processo de patologia e faz uma intervenção medicamentosa, né, ao invés de, peraí, o que está acontecendo, né, deixa eu olhar minha vida, deixa eu ver quais são as mensagens que estão vindo, então às vezes só se a mulher escutar essa nova, essa outra interpretação, ela já entra num outro processo, né, de conexão interna, então a mulher anciã, assim, o grande poder dela, a sabedoria, o que é sabedoria? nada mais do que você conseguir vivenciar as experiências sensoriais, né, do corpo e emocionais sem desequilibrar muito, né, então quando a gente é mais nova, a gente recebe uma pancada e bum, desequilibra, chora, ai meu Deus, recebe outra pancada, nossa, perdi o emprego, meu Deus do céu, a mulher que já está mais fleumática, ela recebe pancada e segue na flema, segue na sabedoria, então, para a gente acessar essa sabedoria, a gente precisa passar por esses ritos do corpo, acolhê-los, né, é mais ou menos por aí. Muito bem, é. Falar do sono, uma coisa, você pode complementar ela? Pode, por favor, por favor. O sono, essa coisa do sono, é exatamente a chegada dessa intuição muito forte que a gente falou antes, né, então, essa mente, como é uma fase de transição, é uma energia de transição, então, você tem já um chamado para o descanso, que o corpo está pedindo aquele descanso, só que a sua mente ainda está acessando muitos conteúdos, é isso que é insônia, né, traduzindo aqui, quando as pessoas falam insônia, na menopausa, é isso, um corpo que já quer descanso, com uma mente que está acessando muitas informações novas, então, é normal que ela fique agitada, que ela fique sem conseguir, né, e aí, o que você vai fazer? Você vai se debater com isso? Não, eu vou receber isso, o que, o que que é? O que, qual é a mensagem? O que, de repente, é um direcionamento, de repente, é um, está tudo bem, sabe, é, e aí, quando a gente toma algo para dormir, você, cortou, cortou o canal, cortou o ciclo, cortou, cortou o natural do processo, cortou o canal, interessante, olha, eu ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde, com essas maravilhosas, feiticeiras do entendimento, essa maravilha, essa, essa alquimia, né, que acontece, e da qual a gente está discutindo e falando, né, muito bacana, mas eu queria convidar vocês para voltar a falar sobre isso, para a gente ter outros, outros debates, assim, e queria também fazer uma reivindicação, assim, do meu ponto de vista masculino, para que a gente tenha também, eu acho que falta muito, é, faltam informações para o homem que quer entender e participar desse processo, é maravilhoso o, a percepção do sagrado feminino, do sagrado, do ser humano todo, e dessa fase, eu sou um entusiasta dessa transposição da menopausa, mas falta aí um lugar para o homem, para, olha, eu estou entendendo, entendeu, Adriana? Ó, Adri, fica aí a dica, Adri. Sim, fica a dica, né? Sim. A gente tem recebido muitos homens, a gente tem uma amostra de cinema que a gente trata da temática da maturidade feminina, né, e do envelhecimento, não é só, especificamente a menopausa, o climatério, etc., mas esse processo de envelhecer numa sociedade que não permite que mulheres envelheçam, né? E homens têm aparecido, sabe, Fernando? Que legal. E é muito lindo, porque a gente fica numa sala conversando com muitas pessoas e sempre tem, é uma conversa muito fértil para usar essa palavra novamente. É lógico que a gente falou tanto, né? Bom, Adriana, muito obrigado, muito obrigado, Kiel, valeu demais, boa sorte para vocês na jornada, obrigado pela generosidade, valeu. A gente fica por aqui, quero te convidar também para compartilhar o nosso conteúdo, as redes sociais, a sua opinião é muito importante, sempre diga aí o que você está achando da nossa programação aqui do canal Viver Brasil. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui, estamos esperando sempre, saúde! Música 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 Legenda Adriana Zanotto